Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre um assunto que eu gosto bastante, que é diabetes, tá? E o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje? Questão de seringas, tá? Eu tô com essa seringa aqui, ó. É uma seringa específica, vou aproximar pra vocês verem. Vamos ver, pra focar aqui. Complicado o foco aqui, pessoal. Mas é uma seringa específica pra caninsulin, que é uma insulina veterinária. Coloca aqui nos comentários pra mim, se o seu animal faz uso da caninsulin. Olha, unhas por fazer. Gente, não vou fazer unhas agora na virada do ano. Hoje é 29 de dezembro. Sexta-feira passada, no dia 23, eu tava tranquila aqui na clínica e eu fui pra fazer as unhas. Fiquei duas horas esperando mais 40 minutos pra fazer e essa semana eu quero é sossego. Então, tô um pouco me lixando pra o que chamam de padrões da sociedade. Tô feliz assim, só vou tirar esse esmalte. Era pra ter que tirar dois de cedo, acabei que eu esqueci. E deixo as unhas pro início do ano. Bom, vamos lá. Eu tô com uma outra seringa aqui, que é uma seringa de insulina de uso humano, tá? A seringa que eu tenho aqui em mãos, ela é dividida de uma em uma unidade. Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Pessoal, a seringa da caninsulin, que é essa vermelhinha aqui, tem a de uso humano, que é muito parecida na cor, no formato, aliás. Porém, ela é de cor laranja, tá? O que eu quero mostrar? Eu pego muito erro aqui. Que tipo de erro? O animal vem tomando caninsulin, pra mim, já prescrito por outro veterinário, porém, utilizando a seringa de uso humano. Isso pode ser feito? Pode. Porém, precisa ser feita uma conversão, e esse vídeo vale tanto para os tutores alertarem seus veterinários, quanto para os veterinários, que eu noto que a maioria deles, aliás, todos eles, pelo menos, que eu pego aqui, não sabem disso. Tá? Então, o que que precisa ser feito? Uma conversão. A dose é a mesma. O que que muda? Muda o volume. Então, por exemplo, tem um animal que toma... Vou fazer as contas aqui. Um animal que toma duas unidades de caninsulin, certo? Então, na seringa da caninsulin, ó, ela é dividida, ela é bem dividida, ela é uma ótima seringa, porém, a insulina humana a gente não pode usar nessa seringa, tá? Essa seringa é só para caninsulin. Então, ela é dividida de meia unidade, de uma unidade, de uma unidade e meia, duas, duas e meia, três, três e meia, quatro, quatro e meia, cinco. Cinco daria aqui, ó. Não sei se dá para visualizar muito bem. Gente, eu não sou boa em focar nessas tecnologias, mas, enfim, no número cinco, acho que dá para ver de longe melhor, seriam cinco unidades de caninsulin. Aí, ela vai cinco e meia, seis, até a dez, até a quinze, até a vinte, tá? Mas, vamos supor que esse animal toma duas unidades de caninsulin. Então, seria aqui, meia, uma... Risquinho menor é meio, risquinho mais largo é um. Um e meio, dois. Esse primeiro risco que a gente tem aqui em cima, ó, bem na base da seringa, a gente não conta ele, tá? Ele é neutro. Então, vamos supor que ele toma duas unidades. Vamos ver se dá para focar aqui. Melhor, mas acho que não vai dar. Gente, me perdoem, mas eu não... Eu não sei mexer nesses focos. Mas, enfim, duas unidades, dois risquinhos, do maior. Só que eu não tenho essa seringa para aplicar ou vou querer utilizar a seringa de uso humano. Para aplicar no meu animal. Então, o que tem que ser feito? Essas duas unidades que ele toma de caninsulin e na seringa de caninsulin, para usar uma seringa de uso humano, a gente tem que multiplicar por dois e meio. Então, na seringa de uso humano, esse animal tomaria cinco unidades de caninsulin. Porém, na seringa de caninsulin seriam duas unidades, tá? Na realidade, o que muda? Nada. Apenas o volume. A dose de insulina é a mesma. O que muda é o volume, a quantidade que a gente vai puxar na seringa. Essa seringa de caninsulin, ela é de 40... A insulina em si, ela é de 40 unidades. E a insulina humana é de 100, tá? Então, essa seringa foi especialmente projetada para a seringa de caninsulin. Então, se o seu animal faz uso de caninsulin e faz uso de seringa humana, às vezes não está bem controlado, conversa com o seu veterinário, que pode ser um erro de cálculo, tá? Conversa sobre a dose certinha da caninsulin e conversa sobre a conversão, se está feita corretamente ou não. Se for uma unidade que esse animal toma, tem vários que tomam uma unidade, animal de porte pequeno ou gato. Na seringa de uso humano daria, aliás, essa, duas unidades e meia. E na de caninsulin, uma unidade, tá? Qual que é o outro problema que eu pego muito em seringa humana? Eu não vou ter as seringas para mostrar aqui para vocês. No próximo vídeo eu coloco. Vou ver se eu consigo encaixar a foto aqui no meio do vídeo, tá? Que eu vou pegar na internet. É em relação realmente às seringas de uso humano. Essa seringa aqui que eu estou na mão, ela é de 100 unidades, ela tem 1 ml, tá? Eu gosto muito dela para animal de porte grande. Por exemplo, um animal que vai tomar 10 unidades ou 20, é muito fácil de visualizar. Porém, tem animais que tomam muito pouquinho, então é tudo muito próximo aqui, ó, os risquinhos. Então, eu utilizo, eu oriento sempre a comprar a seringa de 30 unidades ou a seringa de 50 unidades, tá? É a mesma coisa para usar a NPH. Porém, o risquinho, a distância entre um ou outro é mais fácil de visualizar. Mas é uma seringa que equivale com uma seringa de 100 unidades, tá? E ela pode ser adaptada para usar a caninsulin também. Mesma coisa, a conversão. Mas a gente tem que se atentar o quê? Principalmente na seringa de 30, muitas vezes ela vem dividida, algumas, né? Vem dividida de meia unidade e uma unidade. Meia e uma. Tem seringa de 50 e de 100 unidades que vem dividida de 2 em 2. 2 unidades, 4 unidades. E tem seringa... Na verdade, a seringa de 50 não vem de 2 em 2, ela vem de 1 em 1 também. Porém, a seringa de 100 unidades, ela vem dividida tanto de 1 em 1, como é o caso dessa. Porém, tem algumas seringas que vem dividida de 2 em 2. 2, 2, 4, 6, 8, até dar as 10 unidades. Eu estava com uma paciente esses dias, que veio tratando de outro local. Resolveu procurar especialista em endócrino. E ela estava tomando inicialmente 8 unidades prescritas pelo veterinário. Estava tendo hipoglicemia. E eu passei para 6 unidades. Porém, a tutora continuou, o veterinário havia dito para ela que seringas eram todas iguais. E não é bem assim, a gente tem que prestar atenção muito, muito nisso. Nas seringas que a gente compra, que nem sempre a gente encontra a mesma. E ela estava tomando as 8 unidades da mesma forma. Porque a seringa dela era de 12 em 2. E ela estava contando cada resquinha como se fosse um. Então, ela estava tomando as 8 unidades também. Então, fica a dica. A gente tem que se atentar. Muito bem a seringa quando a gente comprar. A conversa que o seu veterinário estiver na dúvida. E qualquer dúvida eu deixo aí no final do vídeo. Estou à disposição. Na verdade, acho que eu me confundi aqui em falar que ela estava tomando. Eu não lembro a quantidade certa que ela estava tomando de insulina. Porém, era para ela contar de 1 em 1 unidade. Ela estava contando de 2 em 2. E estava dando ou a mesma dose que ela tomava antigamente. Ou uma dose mais alta. Não lembro muito bem. Mas a confusão foi essa. Foi no risquinho da seringa. Ela deveria usar a seringa de 1 em 1 unidade. E ela estava usando de 2 em 2. Ou seja, ela estava tomando praticamente o dobro de insulina. Na realidade, eu lembrei. Eu acho que eu passei 4. E ela continuou dando 1. Ela estava com 8. Eu passei 4. E ela continuou tomando as 8 unidades. Porque ela contou o risquinho de 2 em 2. Como se fosse de 1 em 1. Tá? Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Então, seringa de caninsulin para caninsulin somente. Se quiser converter a caninsulin, a insulina para a seringa de uso humano. Ótimo, excelente. Pode. Porém, tem que fazer a conversão. Não pode usar 2 unidades aqui e 2 unidades aqui. Senão, ele não vai tomar nenhuma unidade aqui de caninsulin. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Que dê para entender. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.